A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje é o líder que parinha Hoje é o líder que parinha Crepaça, sabe, sabe, só Cubo, ué Cubo, ué Cubo, ué Crescente e sabor a só Cubo, Cubo, ué Cubo, ué Ai Crepaça, sabe, sabe, só Cubo, ué Cubo, ué Cubo, ué Crescente, sabe, sabe, só Cubo, ué Cubo, ué Ogé, o líder que parinha Ogé, o líder que parinha Ogé, Ogé Ogé, Ogé Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem Kipanha Tá bem, tá bem Tá bem, tá bem Kipanha Tá bem, tá bem Manda, bem, tá bem, tá bem de Panha Tá, bem, tá bem